Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá para a receita de hoje, uma receita maravilhosa e com certeza vocês vão amar. Então, bora lá? Pessoal, reformei esse fermento umas 10 horas atrás. Era para mim ter feito ontem esse pão, mas teve um imprevisto, não consegui fazer. Aí, então, deixei na geladeira para fazer hoje. E olha isso, olha a espuma. Olha a espuma que está, gente, olha isso, tá? Então, vou usar hoje esse fermento. A outra parte, gente, eu sempre reformo, guardo uma parte, como vocês sabem, ó, a garrafa já está dura, ó, já está dura, tá? Então, essa aqui fica na geladeira, tá, gente? E essa parte aqui eu faço o pão sempre assim. Vocês vão renovar, guardar a metade e a metade fazer pão. Falo toda vez porque ainda há dúvida, mas vou fazer novamente tirando dúvida do fermento. Um vídeo falando certinho para vocês. Ó, vou colocar aqui, ó, um litro de fermento natural. Esse fermento é fermento de cristo, não é aquele fermento 36 horas, não. Esse que é o fermento normal, que tem aí no canal. Tô colocando aqui oito colheres de açúcar, uma colher rasa de sal, uma colher de chá. Vou misturar aqui. Vou colocar também, ó, como é rapidinho, três ovos. Esses ovos ficam bem amarelinhos, porque ovos caipira. Vou bater para ficar mais fácil. Ó, tá, gente? E vou colocar aqui também um copo de óleo, o copo pela risca, o copo americano pela risca. 180 ml, mais ou menos. Agora vamos colocar farinha de trigo, gente, o quanto baste, tá? Mais ou menos dois quilos. Porque a cada 500 gramas de fermento, a gente costuma usar um quilo de farinha. Como aqui tem um litro de fermento, aproximadamente dois quilos. Pode ser um pouquinho menos e pode ser um pouquinho mais, tá? Então é só agora ir colocando o trigo sem dó, tá? Que vai gastar umas, uns dois quilos. Vai render bastante pão. Ai, vó Rosa, é muito pão pra mim. Faz a metade da receita. Coloca só 500 ml de fermento. Aí vocês vão usar só um quilo de trigo. Diminui no meio a metade dos ingredientes. Tá? Eu vou fazer bastante, porque eu gosto de... Eu congelo os pão. Depois de assado mesmo, e frio, bem frio, gente, eu coloco no saquinho, amarro e coloco no freezer. Quando eu preciso, num dia anterior, eu tiro, deixo em cima da mesa, bem tampadinho, ou dentro do micro-ondas, desligado. No outro dia de manhã, tá prontinho pra gente tomar café. Aí já tá no temperatura ambiente, tá? Olha isso. E vamos aqui colocando o trigo, até que a massa fique sequinha pra gente sovar. Gente, assistam sempre um vídeo de pão, ou outros qualqueres que eu coloquem aí. Assistam todos passo a passo, porque sempre eu tenho dicas pra dar. Tô dando a dica agora como diminuir. Tem gente que não sabe falar, ah, é muito pão. Diminui a receita, gente. Vai render mais ou menos aqui, olha, bastante pão, hein, gente. Uns seis a sete pão, eu acho, hein. Depende muito do tamanho que a gente faz também, né? Pode fazer grandão, vai dar menos, se fazer com esse pão médio, dá mais. Olha aqui. Depois que tiver aqui, gente, bem sequinho, ó, aí sim a gente coloca na bancada pra sovar, tá? Então agora, vou colocar o paninho aqui, ó. Minha mesa, gente, lembrando que toda vez antes de eu começar a fazer meus vídeos, eu limpo a bancada, tá? Passo um paninho, depois passo um álcool. Então, quando eu coloco direto aqui, é porque eu já higienizei a mesa, tá, gente? Olha aí. Vou colocar aqui agora mais um tiquinho. E vamos sovar essa massa, tá, gente? Ó. Vocês viram que eu não dei corte nenhum, mas agora eu vou dar corte, porque eu vou só sovar ela aqui por uns dez minutinhos, tá? Então não adianta você se cair olhando, né? Ó. Vê que tá grudando? Coloca um tiquinho. A gente não quer também uma massa dura, não, hein, gente? É uma massa gostosa de trabalhar, sem tá pegando nas mãos, mas sem tá dura também, tá? Então vamos aqui trabalhar, agora eu não vou colocar mais trigo, ó. Já coloquei o suficiente. Agora a gente vai só sovar a massa aqui. Ó. Então, meus amores, já sovei aqui por seis minutinhos, não chegou nem dez. E a minha massa tá maravilhosa, gente. Olha isso aqui. Olha a maciez dessa massa. Olha aquele, ó, gente, ainda tá colando na mão um pouquinho, tá vendo? Mas não vamos colocar mais trigo, não. Tá colando um pouquinho na mão, mas tá ótima. Porque depois a gente vai ter que sovar um pouquinho mais na hora de modelar. Se não a gente fica pondo trigo agora, na hora que precisar o trigo pra modelar, vai passar do ponto a massa. Então, ó. Tá vendo que ainda tá pegando um pouquinho, ó. Não tem importância, ó. Tá colando um pouquinho. Ótimo. É assim que a gente quer. Tá? Não tem importância. Então, já sovei ela um pouco aqui. Vou voltar ela aqui na minha bacia. Tá, gente? Olha. Vou tampar e vamos aguardar por uma hora. Gente, não é esperar crescer, não. Vou esperar só uma hora e já volto pra gente modelar. Então, pessoal, já ficou aqui, ó. Por uma hora. Gente, não é pra crescer. A gente só tá deixando ela descansar aqui. Tá? Vou pegar aqui mais um pouquinho de... Peguei aqui, gente, que eu tava esquecendo um pouquinho de farinha. Vou colocar aqui. Vamos colocar ela. Vejam que elas estão grudando um pouquinho aqui ainda, ó. Mas é assim que a gente quer, né? A gente quer uma massa macia. Ó. Que bonita, gente. Então, agora sim, vamos colocar um pouquinho pra não grudar na mesa, ó. Então, pessoal, cortei a minha massa aqui, ó, ali em quatro, tá? Ó. Vocês podem fazer, gente, seis pão, se preferirem. Porque eu tô fazendo quatro pão aqui, mas quatro pão grandão, tá? Vocês podem fazer seis pães médios, que vai ficar bem grandes também. Aqueles médios pra grande, tá? Ó. Então, agora eu vou... Não vou cilindrar, gente. Eu tenho cilindro aí, mas não vou cilindrar, porque não é todo mundo que tem cilindro aí. As pessoas acham que o meu pão tá grande, que o fermento natural cresceu bastante, porque eu cilindrei. Não é isso. Tá? Ele, o pão de fermento natural, você não pode ter pressa, gente. Tem que deixar a vontade dele. Tá? É ele que vai vir quando ele vai crescer. Não adianta eu falar pra vocês, ó, daqui oito horas eu vou... Eu vou por passar. Não, não adianta. Ele, vai pelo tempo dele. Porque ele vai muito pelo clima, né? Se tá frio, se tá calor, né? Quanto mais calor, mais rápido ele cresce. E se não tiver calor, ele vai demorar mais. Ó. Tá, gente? Estiquei a massa, eu enrolo assim, ó. Ó. Tá? Vou enrolando assim, ó. Aqui ficou um pouquinho grosso. Então, eu vou esticar. Ó. Depois eu faço assim, pra poder dar uma espichadinha nele aqui, ó. Tá, gente? Olha. Eu gosto do meu pão com esse estalho aqui, ó. Tá? É mania de fazer, mas se não quiser, faz. Eu acho que fica muito bonito. Vou colocar aqui na minha forma, que eu untei só com óleo. Tá, ó. Deu o tamanho certinho da minha forma aqui, ó. Tá? Tá untado com óleo. Eu vou aqui, agora, abrir as outras massas, enrolar o pão e já mostro pra vocês. Pessoal, hein? Modelei todos os pães. Essa outra massa aqui, eu resolvi brincar com ela aqui, fazer um desenho. Vamos ver se vai ficar, gente. Porque esses pães de fermento natural, eles crescem bastante, né? E perdem o desenho, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer um desenho aqui, ó. Eu só vou cortar aqui, ó. E vou fazer aqui, assim, ó. Uns cortinhos do lado aqui, ó. Ó. Vamos ver se eu consigo deixar ele com desenho aqui. Vamos ver, gente. Ele cresce demais e perde o formato, né? Mas coloquei aqui, ó. Vamos ver se eu consigo deixar um desenho aqui. Tá? Ó. Ó. Modelei aqui, gente. Esses daqui, ó. Deram quatro pães, gente. Bem grandes. Esses pães vão ficar enormes. Vou tampar agora, pessoal. E agora, esquece, hein? Esquece deles. Vamos esperar crescer pela vontade deles. Como hoje tá calor, eu renovei o meu fermento há dez horas atrás, como eu disse pra vocês, né? Que eu renovei à noite pra fazer o pão hoje de manhã. Então, meu fermento tava bombando. Vocês viram a grossura da nata de que ele já tava em cima. Até na hora de modelar, eu senti que já tá crescendo e tá muito calor ultimamente, né? Então, eu espero que ele cresça com umas oito horas, mas pode ser que leve mais, tá? Então, vou deixar, vou colocar num cantinho ali, vou deixar. Assim que crescer, eu volto pra mostrar pra vocês e pra gente levar pro forno. Então, até já. Pessoal, os pães cresceram. Levou quase nove horas, pessoal. Mas olha que coisa linda que ficou. Era pequenos, né? A massa, olha o tanto que cresceu, gente. Vou levar ao forno, 180 graus e volto assim que tiver assados. Pessoal, já assou os pães. Olha que lindo que ficou. Como eu disse pra vocês, esses desenhos podiam sumir, porque o pão de fermentação natural cresceu muito. Olha isso. Mas vou mostrar pra vocês aqui como ficou fofinho. Gente, levou quase nove horas pro pão assar, tá? Mas vale a pena fazer esse pão, gente. Olha. Olha isso, desfia, ó. Olha isso. Do jeitinho que vocês gostam, gente. Que desfia, ó. Olha isso. Que delícia de pão. Vou cortar aqui pra vocês verem. Gente, é muito macio. Olha o que eu fiz aqui também, ó. Coloquei nessa forminha redonda e olha que beleza. Que bonitinho que ficou, né? Gente, a gente pode brincar do jeito que gostarem, tá? Olha. Olha a maciez. Pessoal, eu gosto de quando ele ainda tá quente, eu pegar uma margarina e passar aqui em cima, só pra dar um brilho, ó. Se for pra fazer pra venda, gente, vale a pena. Porque vai ficar um pão brilhante, né? Chama atenção de quem vai comprar, tá, gente? Olha isso. Olha a diferença, ó. Fica opaco, né? Eu não passei gema. Então, ó. Coloque assim, ó. Um pouquinho de margarina no pão ainda quente, ó. Vai ficar brilhando. Olha a diferença. E quem come, come com os olhos, quem compra, né, pessoal? Então, ó. Uma dica pra vocês. Por isso que eu falo, não pulem o vídeo. Porque todos os vídeos meus sempre tem uma dica ou outra pra vocês, tá? Pessoal, se gostou da receita de hoje, desse pão fofinho, maravilhoso. Deixa o seu joinha pra ajudar o canal a avançar. Comente. Eu gosto muito de saber de onde você está falando e se vocês gostam desse tipo de pão, pão fermento natural. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!